E aí, rapaziada! Beleza, meus parceiros? Finalmente, rapaziada! Finalmente! Depois de mais sei lá quantos anos esperando, saiu o Pet Note, rapaziada, do Petzinho 1.3. Tá naquela mesma frescurite de sempre, tá? É em formato de jornalzinho, tá? Vai estar passando do lado aqui já pra vocês. É em formato de jornalzinho, então eles não falam tudo, beleza? Eles não falam tudo que vai acontecer dentro do Pet 1.3. Eles dão alguma pinceladinha, falam só poucas coisas. Eles não falam muito. Rapaziada, eu confesso pra vocês que eu li muito rápido esse Pet Notezinho aqui, tá? Eu estou fazendo esse vídeo somente para alertá-los que já está disponível no site da CIDI esse Pet Note em formato de jornalzinho. No caso, vocês queiram ver. O link vai estar na descrição pra vocês irem direto lá. Eu ainda vou dar uma olhada com mais calma, analisar tudo certinho, ver o que a gente pode estar falando em cima desse Pet Note, beleza? Esse vídeo aqui, meus mano, ó, é na correria só pra alertar vocês que aí, estamos já há praticamente, acho que dois ou três dias aí, ou quatro ou cinco, sei lá, do lançamento oficial aí do Pet Note 1.3, aquele que é a lista completa, né? Que a CIDI geralmente traz pra nós. Então, meus mano, tá perto, mano? Muito perto mesmo, muito perto mesmo. Acredito eu que em uns dois dias já tá lançando o Pet 1.3 ainda nessa semana aqui, fechou? O que eu li, rapaziada? É que eles vão fazer alguma coisa referente a mercenários. Acho que vai ter mercenários agora dentro do Cyberpunk. E também o bagulho do Minimapa, rapaziada. Pois é, acredito eu que agora quando você estiver andando com o carro, o Minimapa vai tirar um pouco do zoom. Que assim você consegue enxergar um pouco melhor a cidade lá, o mapinha da cidade. Ainda bem, rapaziada, que lá era zoado. Minimapa era muito zoom. Eu meio que me perdia nas curvas. Mas é isso, rapaziada. O vídeo aqui é rapidão, tá? Eu vou estar olhando direitinho, vou estar analisando. Lembrando que hoje, no dia desse lançamento desse vídeo, segunda-feira, à noite, vamos fazer live, vou abrir uma live para a gente estar conversando sobre esse possível Pet Note. Então, mano, marca na agenda, na faixa aí das 10h30, vamos abrir live, vamos até mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia, conversando aí e ver o que a gente pode aguardar nesse Pet 1.3. Que já temos aí um Pet Note, rapaziada. Até que enfim, meus mano. Demorou? Rapaziada, se você é novo no canal, se inscreva. Meu mano, ajuda o Mano Guedes a bater 12 mil, rapaziada. Falta pouco, mano. Falta pouco. Um pouquinho mais de 100 inscritos. Ajuda nós aí, de coração. Valeu, fique com Deus, fique na paz. Tamo junto, rapaziada. Curtam aí esse Pet Note em formato de jornalzinho, que já é alguma coisa aí. Nada de rumor, tudo oficial. Só vamos, rapaziada. Fui, vou correndo aqui, ó. Falou!